A ESCOLA Muito obrigado à escola pelas condições que nos deu para fazer esta aula e muito obrigado a todos, de uma forma indiferenciada, mas igualmente cordial, por estarem aqui. No início desta conversa vou-vos apresentar três peões famosos, cada um à sua maneira. O primeiro é o troiano, que é conhecido por várias razões, uma das quais é por ser um dos mais antigos modelos de peão do mundo, tem 3 mil anos de idade, foi encontrado nas ruínas de Troia, o modelo, não este peão, que é o do filme A Origem, que tem dois protagonistas, o Leonardo DiCaprio e principalmente o peão. Principalmente o peão. Depois há o peão Cambalhota, que foi inventado na Alemanha no princípio do século XX e eu vou-vos mostrar como é que ele funciona. Aqui está ele, sobre um espelho, ele é posto a rodar e vira-se ao contrário. De facto, dá uma Cambalhota. Ainda não está totalmente explicado porquê é que ele faz isto. Ainda é motivo de investigação na física, não é matemática. O próximo peão é com um certo orgulho que o apresente, porque é uma participação portuguesa chamado Peão Polugar de David Pontes, um senhor que é o Rives e que me mandou este filme, quando viu uma exposição minha sobre peões, parecida com esta. Devo dizer-vos que os peões que eu tenho, para vos mostrar, não têm nada a ver com aqueles três. São peões de tipo diferente. São peões deste género. Todos feitos, são peões de cozinha, digamos assim. Vocês podem fabricar isto em casa com uma corticite, uma base de panelas e um palito de espetada. É tão simples quanto isto. Traz-se um buraco no meio e espeta-se e está a funcionar. Então é um peão muito simples, mas é quase um peão de laboratório. Ele põe-se a rodar muito facilmente. Basta que dê uma volta por segundo que ele equilibra-se muito bem. Reparem que há aqui vários tipos de movimentos a que eu vos chamo a atenção. Há um movimento de terpidação do eixo. Não sei se veem que o eixo não está direito. Tem uma tremura que acompanha o ritmo da rotação do peão. Isto deve-se à imperfeição dos materiais. Eu não consegui pôr o eixo do palito exatamente perpendicular ao plano da base. Não consegui fazer isso. Não consegui colocar exatamente o palito espetal no centro da base. E esses pequenos defeitos levam a que o eixo trepide. Chama-se isto de trepidação. Vocês conhecem isto. Quando tem um automóvel, o automóvel em cada roda tem um eixo fisicamente definido por uma barra de aço que está solidária com a roda. E ao rodar sobre a estrada, há uma trepidação do eixo. E essa trepidação transmite-se à cabine do automóvel. Porque o automóvel está agarrado ao eixo. Não está agarrado à roda. Está agarrado ao eixo. E o automóvel trepida com uma frequência igual à rotação da roda. Pode chegar às dezenas de voltas por segundo. O que é que vos acontece quando vocês vão a uma loja mudar o pneu ou um automóvel? A segunda coisa que o montador da roda faz, a primeira é pôr o pneu à volta da jante. A segunda é pôr aquele sistema todo já montado numa máquina que deteta para onde é que está a trepidação e que procura compensá-lo acrescentando massa para o peão fito centrado. Eu tive esse trabalho, pondo umas coisas, cortando aqui, limando a colar para procurar que isto funcione bem. Trepidação. É fundamental que o peão esteja calibrado. Este não está. Eu não ponho isto no meu dedo. Eu pensei em usar os dedos para pôr o peão a funcionar. Mas isto aleja muito o dedo porque isto é um pau de espetada e quanto mais agudo e mais forte for o pau, é um pau de loureiro, que são normalmente os paus de freixo, que são paus muito, muito rígios e muito agudos. Portanto, isto aleja no dedo ao fim de cinco minutos. Eu estou aqui com o dedo como um buraco que tenho de ir para o hospital com esta coisa. Há um outro movimento que é este, há um movimento de rotação, há a trepidação e agora há um outro que é o eixo ter assim um movimento lento, fazendo uma trajetória, a ponta do eixo faz uma trajetória aproximadamente circular. Chama-se isto precessão. Precessão. Todo o peão tem este movimento. Este, em particular, tem uma perceção muito forte, muito lenta, agradável de seguir, porque se vê que há uma coisa que é a trepidação, que o faz tremer, e há depois a perceção, que é o que o faz ter este movimento típico dos peões. Vocês todos já viram isto, quando um peão se põe a andar à roda no chão, isto acontece, e já têm um nome interessante para decorar, que é a precessão. Porquê é que o peão se aguenta de pé? Porquê é que este eixo do peão é aquilo que se chama estável? Por já, o que é que significa estabilidade? Significa que se eu der uma pancada no eixo, ou no peão, ele começa a tremer e tal, mas mantém-se mais ou menos no mesmo sítio. Portanto, há estabilidade do eixo, ele não cai para o chão quando eu lhe faço exercer uma pressão sobre o seu corpo. Eu não o exerço no eixo mesmo, porque senão o palito entorta-se e o peão nunca mais funciona de jeito. Aliás, eu dei-lhe uma pancada e ele começou logo a termelicar todo. A estabilidade, os movimentos de rotação dão estabilidade ao eixo de rotação. Eu vou exemplificar isso com uma coisa que vocês todos conhecem e que é, esta é a experiência mais arriscada desta toda esta aula. A vida de professor é uma vida de risco, como vocês sabem. Se eu atirar um aro assim ao chão, ele cai de lado. Mas se eu o atirar com o movimento de rotação, assim, ele ainda não caiu e acabou de cair agora. Isto, de facto, no ensaio geral correu muito bem, como dizia ele. Aqui não está a correr bem, porque ele deveria vir ter comigo sobre a mesa. Pronto. Mas, como viram, ele não chegou a cair. Eu é que o apanhei aqui para ele não ir ali para baixo da mesa. Isto exemplifica a estabilidade do movimento de rotação. Isto é visível em todos os objetos que rodam em torno de um eixo. Todos os objetos são simétricos e rodam em torno de um eixo. E se eu puser isto a rodar ainda melhor. Porquê? Porque quanto mais quanto mais periférica for a distribuição de massa de um objeto, como este, de um aro, quanto mais periférico for, maior a energia que ele consegue transportar e, portanto, mais difícil é fazê-lo tombar. Será que eu arrisco a tirar este a um aro? Pois, para me dar. Se não funcionar, vocês compreenderão. Está bem? Ops! Foge! Vai, não vai. Vai, Joana. Não, não, não. Tirei para aqui. Espera, Joana. Experimente. Tirei para a Joana. O que é que eu tenho que fazer? Tem que dizer como a professora fez. Isso mesmo. Isso mesmo. Agora vai para trás. Vai, vai. Vai ter com ela. Está bem? Muito obrigado. Joana. Portanto, um peão deve ter a sua massa, a massa do corpo, deve estar espalhada o mais possível na periferia. Por isso é que uma base de panelas dá um peão excepcional. Isto é um peão excepcional. Eu basta-me dar uma pequena volta assim para ele se aguentar. Ele está a andar devagarinho, mas aguenta-se perfeitamente. Porquê? Porque a energia que esta parte da corticite periférica transporta, quando eu lhe dou uma volta por segundo, por exemplo, é muito mais elevada do que um peão, como aqueles que estão em exposição lá embaixo, em que a massa está muito concentrada sobre o eixo. A energia é muito menor. Ninguém pensa em pôr uma peça destas, que tem um bico e tudo, para fazer de peão. Fazia disto um peão. Tinha que se pôr assim a rodar. Mas ele cai logo. Cai imediatamente. Está bem? Não há estabilidade do deste eixo. Ele dobra-se facilmente. Precisamente porque a energia que ele transporta na sua rotação é muito pequena, que é mais ou menos evidente. Por exemplo, se vocês pensarem bem, isto tem cerca de dois metros, não chega, mas dois metros de perímetro. Quando a Joana pôs isto a rodar, deve-lhe ter dado uma rotação à volta das cinco voltas por segundo, ou coisa assim. Cinco voltas por segundo dá cinco vezes cinco voltas por segundo, cinco vezes dois, dez, dá dez, isto dez dá à volta de vinte quilómetros por hora. Vinte quilómetros por hora, aqui anda cada átomo na periferia. Ele anda a vinte quilómetros por hora. É como se eu atirasse. a energia que ele transporta é equivalente a como se eu atirasse de um quinto andar este arco em cima de alguém. Quer dizer, o quinto andar ele adquire velocidade que são os tais vinte quilómetros por hora e há de partir cabeças, não é? Portanto, ele transporta muita energia e é preciso um grande esforço para lhe fazer dobrar o eixo. Portanto, isso é a base da estabilidade dos peões. Um bom peão deve ser achatado como este. Para exemplificar isso, eu trouxe três bolinhas de plasticina espero que isto funcione, é outra experiência arriscada. Trouxe três, duas escuras acinzentadas e uma azul e vou pôr isto, vou fazer isto um peão. Como é que eu faço? É muito simples, vou fazer um peão esférico, começo por estraipo aqui tanto palito que eu nem... Começo por espetar um eixo num deles, por exemplo, este palito, espeto de maneira a ele passar mais ou menos pelo eixo da esfera ou da batata, isto é mais uma batata que uma esfera. É preciso que esteja mais ou menos equilibrado, é preciso calibrar isto, é preciso que passe mesmo, mesmo, mesmo no eixo para que esta coisa funcione bem e mesmo assim não vai funcionar bem. Não vai funcionar bem. Vocês vão ver que ele não resiste ao facto de ser muito assimétrico. Não resiste. eu vou pô-lo a andar em cima talvez de uma corticite vou pô-lo a rodar. Ele roda mas cai imediatamente de lado. Não sei se bem por muito rápido que eu faça este movimento ele cai de lado. Agora o que eu vou fazer é pegar numa bola parecida cor diferente mas é a mesma massa e vou achatar isto. É plasticina. eu consigo pôr aqui numa base assento-lhe este vidro por cima e achato o mais possível não se pode achatar muito. Estão a ver? Está assim já está ali redondinho mais ou menos circular não está mal é preciso que este plano seja paralelo ao outro lá em casa quando vocês fizerem isto descolam isto isto é uma plasticina adesiva portanto tem uma plasticina que se cola às coisas e que é muito compacta retira-se esta coisa e aqui tenho eu a mesma bola mas levou-o uma martelada em cima e agora vou-lhe pôr um outro eixo este aqui por exemplo outro palito espeto mais ou menos no meio mais ou menos agora vejo se está calibrado vejo e está muito torto meu Deus direito porque ele é plasticina isto dá para tudo está torto mas lá se conseguiu assim há aqui esta parte está mais pesada tira-se aqui matéria deste sítio e o que é que se faz? onde é que se põe isto? no centro talvez para reforçar a ligação do palito ao eixo é importante que haja reforço é assim a vida artística é assim isto tem os seus truques treinei muito em casa para antes vir para aqui e aqui está um peão todo torto coitadinho mas será que isto vai andar? yes extraordinário não há eu acho que é é extraordinário muito obrigado portanto destes dois peões este francamente não anda este anda muito bem mais ou menos viram uns os mal intencionados que é por ser azul mas não é por ser achatado quanto mais achatado melhor centro de massa eu há pouco fiz as duas montagens espetando isto o mais possível no centro o centro de massa o centro de um peão chamado centro de massa de um peão não é só de um peão é um objeto é fundamental isto porque os palitos os tais pezinhos têm que ser espetados segundo o centro de massa se não forem o peão ou a roda de automóvel fica não fica calibrado para vos ilustrar a determinação do centro de massa e que ponto é esse eu faço uma experiência que os alunos do secundário já conhecem que é a determinação do centro de massa como é que se determina o centro de massa o centro desta peça se a peça for triangular um triângulo regular tudo bem não há problema é o centro de triângulo toda a gente sabe o que é o centro de um triângulo ou o centro de um quadrado etc agora o centro desta pisarma é mais complicado não é? e aquilo que eu vou fazer se conseguir encontrar as peças todas é pôr isto em equilíbrio ver para onde é que ele cai e o centro de massa há de estar para baixo disto aliás o centro de massa vai estar sobre a linha vertical que eu deixo cair de acordo com a gravidade sobre esta linha branca que aqui está eu não memorizo essa linha mas vocês imaginem que ela está lá eu agora expeto isto de outro sítio qualquer faço o mesmo truque deixo estabilizar o movimento suspendo por aquele ponto e eu obtenho uma segunda linha a linha de abocado e esta cruzam-se num ponto e este ponto é independente do local onde eu coloco a verruma neste caso o ponto de suspensão pronto portanto onde é que fica o centro? ah mais ou menos ali assim sei lá pronto eu vou eu não gosto muito deste processo de determinação porque não é suficientemente preciso com um cordão de pijama ou um cordão de sapatos ainda por cima é uma coisa muito imprecisa eu posso é pensar em equilibrar assim dizer bom o centro de massa está para baixo disto eu deixo que ele repouse e digo eu vou colocar num outro ponto mais abaixo deste e outro ponto mais abaixo por exemplo este aqui este aqui ainda não está em equilíbrio porque se eu puser assim ele está assim ele ainda portanto ainda está abaixo desta posição vocês estão a ver que o ponto de suspensão está aqui então eu vou colocar isto mais abaixo ainda assim ali e ainda não está bem ainda não está bem vou colocar um furo mais abaixo ali piorou portanto o outro era melhor então eu vou voltar ao outro ponto que era este que está imediatamente abaixo deste portanto este ponto é o ponto mais próximo do centro de massa que está perfurado na placa está perfurado e às vezes é obrigatório usar os eixos dos peões no sítio onde já está feito um furo neste caso há muitos furos a gente pode escolher eu escolhi este que é o mais central possível é onde dá o melhor equilíbrio eu vou marcar este ponto já está marcado mais ou menos é ali assim chamo-vos a atenção para o facto de que se eu fizer rodar esta placa em torno deste ponto eu sinto uma trepidação tremenda uma roda de automóvel nunca pode estar completamente descentrada senão é um disparate o automóvel aparte-se isto aqui faz uma pressão enorme sobre o braço eu vou colocar no sítio de abocado que era este onde há um equilíbrio razoável mas ainda não está perfeito o que é que faz o afinador de rodas não faz assim mas eu aqui faço assim ele sabe que aqui há massa a mais ali há massa a menos não há como pegar num pedaço de massa e pô-lo neste sítio na vertical em cima onde falta a massa eu pego aqui um bocado disto tiro do peão que já não vou usar mais este peão estrago o todo e coloco esta massa aqui já não sei onde é que era era ali está ali já estará bem vamos tentar pôr aqui a ver se ele não já está mais ou menos já está portanto aquele pedaço de massa foi tirado mais ou menos ao calhar já está o afinador de rodas costuma experimentar vários tipos de peso aliás a máquina informa-lo de qual deve ser a massa que ele deve lá pôr e aqui está portanto o equilíbrio agora em torno deste ponto é indiferente portanto faz estar assim como assim como assim como assim ele nunca roda para um dos lados na onda este é o melhor sítio para fazer um peão está bem eu não sinto pressão nenhuma na minha mão adicional em relação ao próprio peso da placa não sinto pressão absolutamente nenhuma portanto a roda está afinadinha e é por aqui que eu tenho que meter o palito para fazer um peão eu por acaso podia fazer um peão disto podia não posso porque não tenho palito suficiente para meter isto e não funcionava azar eu vou-lhe dar exemplo de uma coisa que não funciona tem uma placazinha uma placa eu já sei qual é o centro porque tem aqui este ponto ali já está marcado o centro no retângulo toda a gente sabe o que é e eu vou pôr isto a rodar como se fosse um peão calibro tenho que estar mais ou menos perpendicular àquela coisa calibro assim e ponho aqui a rodar deu-me um estoiro na mão e salto fora está no centro mas não chega está no centro mas não chega é um problema saber quais são os objetos cujo centro de massa é suficiente para se poder fazer um peão por uma razão análoga esta placa também não é mas se eu juntar as duas esta está um bocado a fracota se eu juntar as duas assim dá um peão péssimo assim dá um peão ótimo vamos lá ver se isto funciona eu a pô-lo no dedo que vocês de lá de trás veem a melhora e aqui está um peão a funcionar perfeitamente tal e qual como a placa de corticite tal e qual é o equivalente a um peão circular quais são os objetos que são equivalentes a peões circulares é uma coisa difícil de saber mas já viram que retângulos nem pensar este também não um quadrado sim quadrado é ótimo ponho a andar aqui e ele anda como gente grande um triângulo triângulo é um bocado mais bicudo bicudo em todos os sentidos mas anda bem triângulo equilátero se for um triângulo irregular estamos tramados eu não vou sequer pô-lo a funcionar aliás porque isto caía e partia cai e parte o pico quer dizer cai imediatamente como há bocado o retângulo mas se eu juntar dois isto é muito interessante esta coisa se eu juntar dois ainda fica pior eu não consigo fazer um peão desta forma apesar de estar o pico espetado no centro de massa mas se eu rodar isto de 90 graus espero que eu consegui fazer disto um peão espetacular qualquer objeto que vocês construam eu depois tenho este para vocês experimentarem se eu tenho ali o centro como é que eu calculei o centro? o centro não tem todo esburacadinho para saber onde é que está o centro o que eu faço é equilibrar isto num dedo assim e ver onde é que anda o centro o centro é aquele ponto onde a placa fica em equilíbrio e sei onde é que ela está está ali ali onde? naquela impressão digital? é assim é assim um circulozinho pequeno eu depois refino a procura refino ou seja procuro melhorar a posição como com um lápis por exemplo ou um pauzinho assim virado desta maneira e procuro pô-lo ali e tal o melhor sítio vai ser o centro de massa eu espeto o peão ali assim desta maneira e depois são duas peças iguais eu rodo uma de 90 graus em relação à outra espero que isto adira suficientemente e vou pôr-lo no meu dedo que ainda está ainda consegue aguentar pressões deste género e aqui tem um peão espetacular tão bom quanto a corticite bom centros de massa de objetos muito irregulares o objeto irregular que eu elegi foi este que é que está um espermador de citrinos o que é que eu fiz? suspendi pelo vértice e obviamente o espermador ficou com este planalto aqui assim esta base ficou na posição horizontal conseguindo o centro de massa vai passar por aquela linha vertical que prolonga o fio esta linha vertical depois suspende para outro ponto e aqui está ele já sabem que o centro de massa está naquela no eixo do espermador e agora está no prolongamento desta linha vertical é aquele ponto que ele está foi assim que eu calculei o centro de massa deste espermador já agora uma informação adicional a distância do uico ao centro de massa é 4 centímetros e meio 45 milímetros isto é importante para o que vai seguir-se é assim que se calcula com processos destes centros de massa de objetos muito irregulares o que é o pé de um peão? o pé de um peão é a distância do centro de massa que vocês já sabem o que é ao ponto de apoio este peão que aqui está tem um pé pequeníssimo um pé para aí de meio centímetro porquê? porque o centro de massa está mais ou menos ao nível de metade da corticite isto praticamente não influi muito porque é muito mais leve do que a corticite bastante mais leve portanto o centro de massa está lá para dentro para aí a um meio centímetro de distância do fundo e depois mais os dois ou três milímetros do pezinho do bico que saiu portanto são uns sete milímetros ao centro de massa é um pezinho pequenininho eu fiz o mais pequenino possível depois tenho este aqui que também tem o mesmo mas tenho aqui um outro peão que é este com um pé enorme vamos ver qual deles é melhor eu vou pôr melhor o que é que significa significa que dorme durante mais tempo sem cair para mim é melhor claro que há pessoas que têm outros critérios para um peão bom eu por exemplo gosto muito do peão troiano acho o mais elegante que há o peão troiano não é por acaso que ele foi adotado como protagonista de um filme é bonito é elegante e não só isso o pé é relativamente pequeno e é um peão mais ou menos achatado são características importantes eu por exemplo ponho este a dormir e deixo ficar e vamos lá ver qual deles é que se vai aguentar durante mais tempo dou-lhe alguma perceção inclino o peão para que ele tenha esta perceção e faço o mesmo com este vou pô-lo aqui tenho que segurar a coluna porque a pressão vai ser enorme aquele começou primeiro mas este vai perder como vocês já praticamente já perceberam reparem que a trepidação faz-se sentir de uma forma muito mais importante do que ali o que é uma coisa óbvia porque o pé está fixo a trepidação faz o peão todo abanar portanto o peão todo ele abana o abanar a perceção muito mais veloz do que aquele muito mais veloz e eu agora não vou deixá-lo cair se não ele parte mas estava quase quer dizer mais duas voltas caía está bem e aquele ainda ali continua ainda está para ficar está para ficar conclusão conclusão que se tira daqui é que quanto maior for o pé pior o peão os peões normais de uso corrente nos recreios quando eu era miúdo hoje já não se usa muito peões têm um pé muito alto têm um pé muito alto eu o exemplifico é melhor dar-lhe mais corda senão ele cai não é que não tarda nada os peões têm mais ou menos este formato assim um formato de decoração e depois têm uma uma coisa lá em cima para se dar a corda este aqui é o ponto de apoio o centro do peão deve andar mais ou menos por aqui de modo que o pé do peão o pé do peão é esta distância do ponto de apoio ao centro é maior do que ou quase do mesmo tamanho digamos do que o diâmetro do bojo do peão o ser muito grande ou muito pequeno é uma questão relativa porque os peões muito pequenininhos muito pequenininhos têm um pé muito pequenininho muito pequenininho mas se forem esféricos não funcionam está bem porque no peão esférico o que é que acontece ao pé o pé é maior do que o raio da esfera é um pouquinho maior depende do tamanho do bico que eu puxo abaixo da esfera é um bocadinho maior do que do que do que o raio da esfera portanto é muito grande é muito grande este aqui tem um pé de 7 milímetros e tem 20 centímetros de de diâmetro portanto o pé é relativamente ao diâmetro muito muito pequeno há uma relação importante entre por um lado a rotação e a perceção qual é a relação entre uma coisa e outra vocês são capazes de o dizer por aqui vê-se que eu ponho esta coisa a rodar assim e está com uma rotação relativamente lenta eu vou pôr a rodar lentamente e vejam a perceção que ele tem tique tique em dois segundos mais ou menos dá uma volta dá um ciclo na perceção se eu puser a rodar muito rapidamente vou aumentar-lhe a velocidade vejam o tempo que ele demora a dar uma volta há uma proporcionalidade direta aliás inversa peço desculpa proporcionalidade inversa entre o ritmo de pressão e o ritmo de rotação quanto mais rápido eu puser o peão a rodar mais lenta é a pressão e o que é que acontece quando o que é que faz parar o peão já agora é o atrito no bico é o único atrito que aqui está é o atrito no ar e o atrito no bico do peão quando começa o peão a desacelerar o seu movimento de rotação a rotação vai diminuindo porque o atrito no bico faz diminuir a rotação a rotação diminui a pressão aumenta está bem é uma regra de proporcionalidade inversa entre uma coisa e outra portanto vocês já estão a ver o que é que se passa quanto à relação entre a rotação e a pressão e entre a rotação e o pé ou o pé do peão e a pressão qual é a relação já foi visto há bocado eu vou pô-los a rodar mais ou menos ao mesmo à mesma velocidade de rotação fixa a rotação não consigo fixá-la totalmente como é evidente isto é tudo mais ou menos uma experiência mal atamancada mas se eu puser este a rodar com uma velocidade parecida a pressão vocês já há bocado viram que é muito superior àquela portanto há uma quanto maior o pé maior a pressão para a mesma rotação quanto maior o pé maior a pressão e é isto que faz um peão com um grande pé um peão péssimo um peão muito mau um peão mau porque de facto com uma pressão muito grande as pressões sobre o bico são tão grandes tão grandes que às vezes o peão salta fora do suporte e exerce grande pressão e a travagem é muita e é assim que um peão para vocês vão pensando nisso porque o que é que faz um peão parar e como é que ele para que fenómeno é esse que se observa sempre que um peão começa a descambar é isso a rotação diminui a pressão aumenta e quanto mais a pressão aumenta mais a rotação diminui porque as pressões sobre o pé são cada vez mais fortes e é uma espécie de bola de neve que faz a pressão aumentar em princípio teoricamente até a infinito e a rotação até zero nunca chega nem a zero nem a infinito como é evidente como ser um bom peão a pergunta aqui é parecida com como ser um bom aluno são agora perguntas que estão muito na moda a propósito da troika como ser um bom peão o que é que deve o que é que tem uma coisa um peão qualquer para ser um bom peão tem que ser achatado tem que ter o pé curto e tem que ser simétrico significa isso o que significar a simetria é o conceito mais difícil que está aqui em jogo conforme eu já vos mostrei há objetos fortemente assimétricos no aspecto mas que são dinamicamente simétricos são as três características que fazem um bom peão por isso eu não percebo porque é que os nossos peões à portuguesa não é só à portuguesa os seus peões tradicionais têm o pé tão elevado por isso eles precisam de uma guita para serem atirados precisam de uma velocidade inicial gigantesca este aqui com uma volta por segundo aguenta-se um peão de corticito aguenta-se com uma volta por segundo um peão desses tem pelo menos umas 50 voltas 50 voltas não são não chega a 50 mas umas 10 voltas ou 20 voltas por segundo tem que ter tem que ter uma velocidade 20 ou 30 vezes superior e se eu quisesse pôr este a rodar o pé deste meu Deus o pé deste vai daqui ali o pé deste peão porque este é um peão também isto podia rodar tinha que ter uma velocidade na ordem das 1000 voltas por segundo eu tive que fazer as contas tenho que ter cerca de 1000 voltas por segundo 1000 voltas por segundo o que é que acontecia ao pé? ardia certo? porque é assim que os antigos faziam fogo era assim e começava a arder o pé e não era preciso fazer 1000 voltas por segundo portanto o pé ardia com o atrito e esta coisa em vez de rodar e ter uma pressão ardia o que também é uma boa função dos peões vamos passar à frente para ilustrar o conceito de estabilidade eu mostro-vos umas experiências feitas em gravidade zero são coisas muito interessantes a gravidade aqui não vai ter influência são feitos na estação Mir e mostram um giroscópio que está aqui assim isto é um peão o que ele faz é desatar a martelada ao peão e o peão mantém-se em colma o eixo do peão mantém-se sempre paralelo a si mesmo já agora vejam o feitio que tem um peão destes o feitio que tem vai aparecer na imagem seguinte eu vou pará-la o feitio que ele tem é uma grande massa chama-se giroscópio o giroscópio é um peão que tem dois apoios um em cima outro em baixo e que está montado numa armadura já agora eu tenho um giroscópio aqui para vocês brincarem os giroscópios são coisas giríssimas o peão está aqui dentro e depois há uma armadura que envolve o peão e que tem dois apoios isto é um giroscópio depois vocês vêm cá ver o que é um giroscópio é um peão grande parte da massa está na periferia então vocês já sabem porque para que a velocidade lhes dê energia que aguente a fixação do eixo e há uma parte da massa que está lá dentro porque tem que ter eu há bocado já tirei massa deste e pulo aqui embaixo ao pé do eixo para que o eixo fique bem firme por isso é que os peões não podem ser tão chatos tão chatos tão chatos depois uma pessoa espete o palito e o palito não se aguenta porque depois não tem massa para suportar o raio do palito o eixo já agora digo-vos que este exemplo ilustra a grande utilidade que os peões têm os giroscópios têm grande utilidade para equilibrar as naves espaciais os aviões os barcos todos eles todos esses grandes todos esses grandes meios de transporte têm sistemas de peões lá dentro por exemplo a Mir tinha 12 sistemas de giroscópios sistemas de vários grupos de 3 12 e um dia eles avariaram todos ao mesmo tempo e eles tiveram que se raspar da Mir porque para que é que serve um giroscópio o eixo é estável se porventura este homem está a olhar para aquele peão e de repente vê o peão a virar-se assim lentamente o eixo a mudar de posição o que é que ele conclui? epá o eixo é estável como é que ele eu é que estou a minha nave é que está a sofrer uma inclinação e então manda para baixo uma ordem para os motores opá ali o homem todo lado esquerdo que está-se tudo a virar e viram e equilibram por meio de sistemas de controle que mandam ligar os reatores de maneira a manter a atitude da nave a atitude é a posição em que ele está um avião é a mesma coisa quando o avião aterra quando o avião levanta quem controla a atitude da nave são sistemas giroscópios portanto não são só brinquedos os peões outro exemplo tem a ver com a assimetria dos peões um peão aquele viram à bocado aquele retângulo que eu pus a rodar e ele caiu logo de repente vejam o que é que acontece com um peão assimétrico e agora a chamada porca voadora de Djanibekov o Djanibekov é um antigo astronauta que inventou uma forma de lançar uma porca em rotação em gravidade zero estamos em gravidade zero a porca vão ver o movimento que ela tem é espantoso ela vai muito direitinha dá duas ou três voltas assim e depois dá uma camalhota eu era mais duas ou três voltas e dá uma camalhota e foi esta camalhota que fez este meu peão há bocado descambar ele deu logo ao fim de duas voltas ele deu uma camalhota e aconteceu a mesma coisa que a porca voadora pronto acho que já dá para ilustrar que muita assimetria é demais não davam os peões gostava de vos exemplificar uma coisa que eu chamei o peão adesivo foi uma experiência que eu fiz em casa e eu resolvi tirar um filme de um peão que eu aí tenho e que faz esta habilidade extraordinária e aí e aí Parece que tem. Não foi por acaso que eu trouxe uns espermadores. Pegamos num lápis ou numa ponta qualquer e isto dá um peão excepcional. Isto é dos melhores peões que aqui estão. Não parece, mas reparem no movimento de precessão. Há uma diferença entre o movimento de precessão deste peão e o movimento de precessão da corticite. Uma diferença essencial. E eu vou-vos ilustrar isso com um outro em que eu coloquei uma haste para se ver a precessão. E o sentido em que ela vai verificar-se. O ponto de apoio está levemente acima do centro de massa. Portanto, o peão não está apoiado. O peão está suspenso. Está bem? O peão está suspenso. Está pendurado, como um quadro na parede. Está suspenso. Enquanto que a corticite não. A corticite está apoiada e, se eu largo isto, ela cai ao chão. Vejam a diferença que faz que o centro de massa esteja acima ou abaixo do ponto de apoio. Eu vou pôr os dois a rodar. e topem a diferença. Vejam qual é? Eu sou deistro. Eu costumo fazer rodar os meus peões no sentido, para quem vê de cima, no sentido dos ponteiros do relógio. A pressão aqui é coerente com o sentido dos ponteiros do relógio. Ali é o oposto ao sentido dos ponteiros do relógio. Porquê? Eu não vou justificar isso. Tem a ver com as equações desta coisa. Reparem que se eu fizesse andar isto ao contrário, assim, eu tenho dificuldade em fazer girar um peão. Mas posso fazê-lo. Aqui, eu fiz rodar o peão no sentido oposto aos ponteiros do relógio e a pressão acompanha. É coerente com essa coisa. Eu, aqui, se fizer andar à roda assim, assim, ele anda ao contrário. Tem a pressão às avessas. Portanto, depende de estar acima ou abaixo. O centro de massa estar acima ou abaixo do ponto de apoio depende da orientação da pressão. Agora, eu gostava que vocês comparassem com outro peão que eu aqui tenho. Também é um peão suspenso. Eu vou pô-lo... Lembram-se que quanto mais pequeno for o pé, mais lenta é a pressão. Vejam agora estes dois peões. Estão a rodar da mesma maneira, mais ou menos. Eu agora inclino este. Ele tem a pressão que vocês já conhecem. E inclino este. Espetacular. Espetacular. Porquê? Porque, digamos, nós já aprendemos que quanto mais pequeno é o pé, mais lenta é a pressão. Se não houver pressão, só pode ser porque o pé é igual a zero. Isto é um peão de pé nulo. Este que aqui está. Significa que o ponto de apoio está exatamente em cima do centro de massa. Eu pus o palito daqui até à ponta de 4,5 cm. E deu este resultado que é interessante. É interessante por várias razões. Eu vou vos mostrar uma coisa gira. Eu vou pegar num pauzinho e encosto ao peão. É só um encosto. E ele cola-se ao peão. Se quiserem pôr uma mão encostada ao peão, eu vou pôr assim. Vejam o que ele faz. Desafio-vos a experimentarem. Isto é muito giro. Vocês não têm... Eu não estou a fazer esforço nenhum. Eu tenho que pôr lá a mão. E ele anda à volta da mão. Está bem? etc. E pode-se pôr qualquer... O que é um voador? Isto será um peão voador? Isto é um peão. Tem quatro asas e funciona como peão perfeitamente. Mas se eu o virar ao contrário e atirar ao ar, ele plana. Isto é fácil de conceber como é que isto se faz. Como é que se faz? É muito simples. É muito simples. A gente copia das aves aquilo que elas fazem para voar. Este pelicano é especialmente instrutivo. Não é a comer o peixe, mas nós aprendemos tudo com as aves e com sementes de plantas para fabricar paraquedas, para simular o voo e para voar mesmo. E não conseguimos chegar à agilidade destes animais. Reparem que daqui o que eu quero tirar é esta lição, que é assim que eu construí aqueles bumerangues que ali estão, aqueles peões voadores. A asa de uma ave tem uma axila, digamos assim, que é a nossa axila, é côncava e a parte superior é convexa. A parte da frente que ataca o vento é espessa e arredondada. A parte de trás, onde estão estas penas, é muito fina. E é assim o perfil de um avião, se vocês pensarem, da asa de avião. Se pensarem, veem que de facto é isso que nós fizemos para conseguir voar com os aviões. Este gesto é espetacular, vejam, eu até o repeti a seguir. Isto é um poema, quer dizer, a maneira como uma ave aterra. Vocês, quando andarem de avião, experimentem ver, aliás, quando virem aviões a pousar, vejam que é exatamente isto que os aviões fazem. Nós aprendemos tudo com eles e eles, conosco, só aprenderam uma coisa, que foi a ver esses livros de nós, porque, como sabem, estas aves estão em vias de extinção. De facto, é fabuloso isto. É fabuloso. Aqui ilustro o facto de que os homens destes sempre procuraram voar, de acordo com estes chamados sementes de helicópteros, que é o que faz aquele peão que eu vos mostrei, ou a asa de Leonardo da Vinci, outra asa de helicóptero de Leonardo da Vinci, que procurou simular o voo das aves copiando, muito simplesmente. Isto é um avião que voou mesmo no princípio do século XX, em 1908. Esta fotografia está tirada em 1908 e imita uma pomba. O peão voador que eu tenho ali assim é este. E aquilo que eu quero que reparem é como é que eu, como é que vocês podem fazer isto. É com o perfil que aqui está representado. A parte de ataque ao ar é arredondada. A parte de fuga ao ar, a parte de saída, é afilada. E é só isto que é preciso fazer em todas as asas. São quatro asas. São feitas de balsa, uma madeira muito, muito leve. Em todas as asas são iguais. Resultam umas das outras por rotação de 90 graus. Os bumerangos normalmente atiram-se com uma inclinação para que eles possam fazer um movimento circular de ida e de volta. E acaba por ser uma espécie de movimento cónico, que eu vou exemplificar a seguir. Isto é um bumerangue em gravidade zero. Este senhor astronauta atira bumerangues em gravidade zero. A gravidade zero tem a vantagem do bumerangue nunca cair. Mas ilustra a imagem seguinte, que é simulada e que eu fiz. É simulada e que mostra um movimento cónico. O bumerangue faz isto assim, andando à roda. Tem que haver, eu não vou explicar tudo, mas vocês lançarem um bumerangue destes. Depois poderão ver um como é que ele funciona. O que fazem é atirar com uma certa inclinação e com a rotação correta. Bateu no teto. Bateu no teto. É porque tem que se inclinar menos. Faz assim e aqui está ele a voltar. A gravidade escangalha o movimento cónico, que faz cair o bumerangue. Sobre o bumerangue, vocês podem brincar com eles se quiserem. E eu vou passar à última parte desta exposição, que é o lançamento de um cilindro. Isto a humanidade não copiou das aves. Ou ao menos alguma imaginação nós temos. Já não é mau. E eu, para lançar este aparelho, tenho que me pôr em cima da mesa, porque ele não voa tanto como isso. Não voa tanto como isso. Só se for para me segurar quando eu cair. Eu vou procurar que ela vá parar ali. Não sei se consigo. Eu vou deixar cair o cilindro. Eu não atiro para lado nenhum. Eu deixo cair em cima da minha cabeça. Está bem? Assim. E assim. Pronto. Chegou ali, já não foi mau. Se quiserem... Quando agarrarem isto, não façam muita força, porque isto é uma folha de papel A4. Enrolada em forma de cilindro, aqui por acaso de prisma, com duas argolinhas e um palito no meio. Sempre material de cozinha, neste caso material mais de papelaria. Tenho vários. Vou-vos ilustrar o mesmo movimento, mas agora transversalmente, para verem o que vai acontecer. Vou atirar para a frente. E para cima. Está bem? Depois tenho que me desviar, porque ele vai recuar. Espero não cair da mesa. Ou a Joana põe-te ali. Vou atirar assim. Pá! Perdiu-me o peão. Perceberam? Se quiserem depois serem vocês a lançar, com isto mais ou menos... Por exemplo, se eu atirar para a frente, tenho que me desviar. Porque ele faz esta curva e volta para trás. Isto é se eu atirar para a frente. Quem é que sabe jogar ténis? Quem é que sabe jogar futebol? Imaginem que isto é uma bola de futebol. Esta roda que aqui está, que é esverdeada, segundo me disseram, representa uma bola de futebol. O Ronaldo, quando chuta para que a bola faça esta curva e se afunde na baliza, dá-lhe o chamado topspin. Dá-lhe um pontapé na parte superior, ou na parte inferior, pontapé baixo para cima. Que é para a bola ter um movimento para a frente e no sentido, para vós, dos pontejos do relógio. Para a frente e no sentido dos pontejos do relógio. Ou seja, a bola afunda-se. Aqui, como isto é muito leve, ela afunda-se tanto que volta para trás. Portanto, em princípio, as bolas do Ronaldo deviam voltar para trás. Eu vou-vos dar, agora para terminar, a trajetória. A trajetória em gravidade zero. A trajetória de uma bola de ténis, de beisebol, de futebol, que leva topspin, que faz a bola afundar-se. Ela é lançada neste sentido e descreve uma espiral. Se o Ronaldo estivesse a jogar futebol em gravidade zero, ele daria um pontapé na bola com topspin. A bola não era forçada a cair pela gravidade. Ela ia, subia e fazia uma espiral lá à frente. Está bem? O movimento deste cilindro, vocês não conseguem ver porque o espaço é algo exíguo. Quando eu atiro para a frente, ele faz umas ondulações. Porquê? Porque ele está a procurar seguir a espiral. Quando ela quer subir, não consegue porque a gravidade obrigou a baixar e ele faz um bico. Não quer subir e a gravidade obrigou sempre a baixar. Por isso é que ela volta para trás, mas já não consegue fazer a trajetória ascensional. Está bem? E acho que é tudo, já estou atrasado. Tudo no sentido em que... Agora vocês é que têm a palavra. Penso que posso... Senhora Diretora. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. é isso um bocadinho mais de força não, 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 sempre no mesmo sítio sempre no mesmo sítio pronto e agora a Joana 1 deste meu lado direito do vosso lado esquerdo faz a pressão para agora a Joana outra vez não sei se estão a ver que as pressões estão a ser exercidas no sentido de que o eixo se incline se ela fizer a pressão o eixo inclina-se assim se fizer a pressão do outro lado o eixo inclina-se assim o problema é que quando ele está em rotação quando um peão está em rotação se alguma força por exemplo a força gravítica tentar pressionar o peão de maneira a cair para este lado o peão reage deslocando-se de lado está bem? Assim estão a ver? isto é uma coisa muito interessante de observar e já agora de observar outra vez aquele movimento estranho que é quando isto apanha uma pancada ele começa a tremer e tem uma tremura com o dobro da velocidade de rotação aqui a pressão é o dobro da velocidade de rotação se quiserem cá e experimentar estas coisas estejam a vontade na parte de cima na parte de cima senão ele cai abre os dedos abre os dedos claro ai que fofinho ai é magia magia é magia é magia e matemática este peão aqui parece algo como o circo porque se vocês o inclinarem ele fica a andar assim parece que vai a espetar para ali e se virarem para trás ele mantém a posição do eixo portanto o eixo é estável isto é a ilustração da estabilidade do eixo reparem que o equilíbrio em torno do centro de massa é indiferente portanto ele tanto lhe faz rodar para aquele lado como rodar para o outro como rodar para a frente ou para trás mantém sempre a posição do eixo eu é que lhe ponho o eixo no sítio e ele fica lá e a estabilidade a rotação encarrega-se de estabilizar o movimento do pé como veem isto pode ser feito com os 4 centímetros e meio exatamente tem que ser uma medida muito exata mesmo com o centro de gravidade ali pronto podem brincar com o que quiserem mais dois por vir brincar não, não, não já agora ele pergunta se atirar com muita força se resolve o problema de ir até ao fundo e voltar não o raio da trajetória é constante é constante é independente disso depende da massa do peão se vocês quiserem um peão que chegue um peão ou um bumerangue que chegue mais longe o que tem que fazer é aumentar-lhe a massa como? com plasticina peão na plasticina adesiva fazem 4 bolinhas e colocam-nos nas pontas tem de ser 4 sim, que é para compensar para compensar e não podem ser só 2 em posição oposta porque há mais coisas a ter em conta que eu não expliquei mas não desestabiliza isto mas elas têm que estar de ser as 4 iguais não pode ser só 2 iguais 2 a 2 pois, pois têm que ser iguaizinhas as bolinhas têm que ser iguais colam-se aqui na ponta e ele chega mais longe mas é problema quem agarrar isto não agarra com muita força que isto parte-se não é? pronto agora experimenta atirar esta parte aqui é de ataque portanto o peão eu tenho que ser lançado assim tem que ser lançado assim que é para que esta parte que é mais espessa funcione de ataque atenção atira assim? sim se bateu no teto eu estava a voltar se tiverem mais espaço e muito treino é que isto exige quando vocês alteram a massa a um boomerang quando alteram a massa quando alteram as características aerodinâmicas de um boomerang a sério têm que treinar semanas para perceber que jeito onde dar que tipo de 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 pulso é que se tem que dar para fazer a rota eu não atiro este não é evidente este este peão tem uma massa muito elevada os entalhos são feitos exatamente como aqueles são duas asas de avião no fim de contas se repararem há uma parte mais espessa e uma parte mais afilada a parte mais espessa tem que atacar o o frente de vento o vento pela frente portanto tem que ser atacado assim ele entra assim vai descreve uma curva ao contrário daquele porque ele está feito de outra forma e vai a cerca de 30 metros e volta este volta mesmo e é preciso ter cuidado porque volta com uma velocidade louca se o vento estiver de feição portanto quanto mais se alterarem as características de massa ou as características aerodinâmicas têm que treinar tudo de novo o homem que fez isto é um tipo australiano que foi campeão destas coisas explicou-me que quando percebeu que era melhor fazer um entalhozinho ali assim que está aqui adicional não sei o que passou depois uma semana a tirar outra vez isto tudo para tornar a rutinar o processo de lançamento portanto é uma coisa que demora uma semana a aprender para tirar o mesmo bolo morango se me puserem as massas estragam tudo têm que tornar a treinar tudo de novo não tem uma questão que até treina a paciência da pessoa interessada nisto um peão olha só se tiver estes dois se não houver esta parte de cima só tiver este aqui e aqui isso aí isto é um peão que vocês podem fazer como a folha A4 isto é um peão origami um peão boomerang origami que tem tem também as mesmas características aerodinâmicas desse não funciona tão bem é claro mas tem também que se treinar muito eu treinei em casa mas vamos lá ver o que é que isto dá tem que se atirar também assim porque ele está construído para isso porque se for construído às avessas será assim o esquerdino terá que fazer assim com um peão de esquerdino este é um peão de destro que atiram o peão o bumerang que é atirado assim peço desculpa isto tem que se treinar mesmo muito a sério ele volta para trás ele volta para trás e a gente consegue se não houver audiência à volta consegue-se apanhar consegue-se apanhar do chão principalmente se quiserem levá-los podem levá-los obrigado Obrigada.